Compromissos eu só tenho com você, com os outros não importam É difícil mas nós faz fica fácil, diz quem atura seus dramas Fora as paredes o quadro, quer desabafar te ouço Tá estressado eu te acalmo, só fica calma na loja Fala o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui, pede no ouvido do tia Se quiser dividir umas ideias nós troca um par Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme o combinado Fala sobre problemas, cansar demais, dormir agarrado Vem desestressar, vem desestressar Os outros não importam É difícil mas nós faz fica fácil, diz quem atura seus dramas Fora as paredes o quadro, quer desabafar te ouço Tá estressado eu te acalmo, só fica calma na loja Fala o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui, pede no ouvido do tia Se quiser dividir umas ideias nós troca um par Pode ficar tranquilo, eu vou agir conforme o combinado Fala sobre problemas, cansar demais, dormir agarrado Vem desestressar, vem desestressar Que eu quero você E aí E aí